Olá, o suplente de vereador Dr. Licínio Júnior, do PSD, assumiu nesta terça-feira, dia 8, uma cadeira na Câmara Municipal de Cuiabá, no lugar do vereador Pastor Jefferson, do mesmo partido, que se licenciou para tratar de assuntos pessoais. A posse aconteceu no plenário das deliberações, antes do início da sessão ordinária. Mato Grosso registrou nos últimos três anos 30% de aumento nos pedidos de medidas protetivas. A medida é uma ferramenta de apoio às vítimas de violência doméstica e familiar. Em 2019, foram 7.926 pedidos, em 2020, 8.183, em 2021, 10.248. E só em janeiro deste ano já foram registrados 660 pedidos. Os dados foram divulgados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB, fará uma live em seu perfil do Facebook nesta terça-feira, dia 8, a partir das 7 horas da noite. A live está cercada de grande expectativa, pois o prefeito pode, enfim, revelar se vai ou não disputar o governo do Estado. Pinheiro deve anunciar também se vai revogar a obrigatoriedade do uso da máscara em Cuiabá. Acesse nossas plataformas digitais, curta, comente e compartilhe. A TV Única volta a qualquer momento com mais informações.